O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mãe, só para você? O que é isso? Não, mas é de menina. Não, é de menino. É de menina sim. É de menina grande. O que? É de menina grande. Eu não sei. O que é isso? Não serve você? Muito bem serve o papai. Não, não é de menina. O que é isso? 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 aqui, faz assim ó, tá bem? Não, não tá.